Ok, neste vídeo vamos falar sobre osteocondrite dissecante. Osteocondrite dissecante do joelho, ela se assemelha à osteonecrose. Só que a necrose, a lesão, não é muito dentro da medular, é na próxima superfície articular, próxima superfície do fêmur. E o que acontece é que pode haver também lesão da cartilagem. Então, esse fragmento de osso e cartilagem do fêmur na região da osteocondrite, ele pode se destacar da superfície do fêmur. E por isso é chamado de osteocondrite dissecante. E a maioria das vezes, o que o ortopedista quer saber é qual o grau de destacamento disso. Isto é, se esse fragmento já saiu do lugar, já destacou, já deslocou, ou ainda está naquele lugar ali sem nenhum destacamento. Então, para isso é importante que façamos aí, geralmente, a ressonância com contraste, para você identificar aí se há ou não um tecido de granulação ao redor dessa lesão, desse fragmento. E também você pode fazer o T2 estrela, o T2 gradiente eco, porque ele delimita bem a estrutura óssea e dá uma boa noção do fragmento, se ele está destacado ou não. Ok? Vamos ver algumas imagens, então, de osteocondrite dissecante do joelho. Então, vamos ver agora algumas imagens típicas da osteocondrite dissecante no joelho. Observe aqui, coronal DP e coronal DP-FET7. Observe esta lesão. Veja como parece um fragmento ósseo, parece a osteonecrose, só que a osteonecrose é mais na região central da medula e a osteocondrite dissecante é na superfície articular. Parece um fragmento ósseo bem delimitado aqui. Quando você faz o T2, veja o fragmento ósseo com hipersinal e edema ao redor. Posteriormente, no futuro, isso aqui pode se destacar da superfície óssea. Então, essa é uma imagem típica de osteocondrite dissecante. Particularmente, nesses casos onde tem suspeita de osteocondrite dissecante, eu gosto de fazer um T2 estrela no plano coronal, porque ele demonstra muito bem a fenda que fica entre o fragmento e o osso remanescente. Veja aqui um outro caso. Veja aqui no T1, fragmento ósseo aqui na superfície do fêmur. Veja aqui no T2-FET7, veja o fragmento ósseo, veja líquido. Veja a cartilagem, ainda está cobrindo o fragmento ósseo. No T2-FET7, aqui a mesma coisa, no plano coronal. Fragmento ósseo, um caso de osteocondrite dissecante. Veja aqui mais um caso de osteocondrite dissecante, veja como a imagem sempre se repete, esse fragmentozinho ósseo na superfície articular do fêmur. Neste caso, o fragmento ósseo já se destacou, veja, sobrou só a lacuna, só o buraco aí preenchido por líquido articular. O fragmento ósseo já se destacou. E aí você tem que achar onde está o fragmento ósseo, porque ele vira um corpo livre intraarticular. Então, neste vídeo, o objetivo era mostrar imagens típicas aí de osteocondrite dissecante do joelho. Obrigado e até o próximo vídeo.